Na pedra, na palha, em Pedro, em Paula, a mesma palavra, a mesma pancada, descendo a escada, correndo na estrada, plantando batata e comendo nada, e comendo nada. Na terra a semente, nos olhos a enchente, na frente uma patente, fazendo calada, a boca sem dente, a boca carente, que vai tão contente, mastigando nada, mastigando nada. Olha, no rádio a promessa, no pátio a procura, na rede a espera, vem logo, não dura. Mas vem amanhã, vem de manhã, mas vem meio-dia, vem meia-noite, e o que o rádio promete, não vem, mas vem, lá vem, lá vem na estrada, levantando poeira, a mão da inchada, ferida e inchada, carregando nada, carregando nada. Tem gente com fome, de José Américo Castro, o maior poeta de Piauí de todos os tempos. Segundo ele mesmo, este poema foi escrito em Salvador, no dia 20 de junho de 1976. Gostei de cara, achei atualíssimo, e pedi a autorização dele, para gravar um vídeo. Ele me autorizou. Sou grato por esta oportunidade, de divulgar, seu belo trabalho. Vou repetir, porque é muito importante. Reflita em cada palavra. Na pedra, na palha, em pedo, em paula, a mesma palavra, a mesma pancada, descendo a escada, correndo na estrada, plantando batata e comendo nada. Comendo nada, na terra a semente, nos olhos a enchente, na frente uma patente, fazendo calada, a boca sem dente, a boca carente, que vai tão contente, mastigando nada, mastigando nada. No rádio, a promessa, no pátio, a procura, na rede, a espera. Vem logo, não dura. Mas vem amanhã, vem de manhã, mas vem meio-dia, vem meia-noite, e o que o rádio promete, não vem, mas vem, lá vem. Lá vem na estrada, levantando poeira, a mão da inchada, ferida, inchada, carregando nada. Carregando nada. Se você também gostou deste poema de José Américo Castro, curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos, curtos, novos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Literatura, música, política, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força.